Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal, como você já virou na capa e no título, sim gente, hoje eu vou presentear minha namorada, mas não vai ser qualquer presente, nesse vídeo eu vou tá trolando ela, mas eu tô nesse vídeo aqui e eu quero um pagamento pra ajudar você, você quer um pagamento, sim, você vai ter que comprar um presente pra mim também, eu vou pagar um tapa na sua cara, o que que eu vou tá fazendo gente, eu vou comprar um presente pra ela muito ruim, que a gente vai trollar ela muito forte mesmo, e um outro presente no final pra agradar ela né gente, porque senão vai acabar ali, relacionamento, casa, eu vou ser expulso, e outra também né amiguinho, outra que eu passei 3 meses sem lembrar do nosso dia de namoro, e se o presente ruim a gente levasse um pedaço de carne pra ela, aí eu sou expulso de primeira assim né, e uma coisa que eu não expliquei pra vocês também né, que é o seguinte, eu passei 3 meses sem lembrar do nosso dia de namoro, então tipo assim, ela já tá a pé da vida comigo, então eu tenho que preparar uma coisa muito boa no final desse vídeo, tive uma ideia, nossa que milagre, você paga pra mim, que dinheiro, também não sei, amiguinho, é o seguinte, a gente precisa pensar primeiro no presente ruim, o que a gente pega pra ela, tem que ser trollagem, você não gostou da ideia da carne, você ia levar tipo um pedaço de bifão, mas a gente leva cru ou pronto? Nossa, você é tão ruim assim, querendo levar um negócio cru ainda pra menina, então vai ser isso gente, vou seguir a ideia do Robson, com o óculos que ela tava curando, porque eu acho que era 20 mil, mas ela tava querendo muito, os dois presentes vão ser ruins, o que que eu vou tá fazendo, rapaz, você para, você tá me estressando, não faz eu gritar no meio do shopping, você para, o primeiro presente que eu vou tá dando pra ela gente, vai ser uma carne, eu gostei da ideia do Robson, porque é o seguinte, se ela não gostar, se ela me expulsar de tudo mais, foi o Robson que deu ideia, por isso que eu vou usar esse véio. Amigo, onde a gente vai conseguir uma carne? Já sei. Não saiu a carne, continuou na cara dele. Onde a gente vai arrumar uma carne? Mano, a gente pode nessas lojas? Eu tive uma ideia, é o seguinte, vamos levar a carne, não vamos levar uma carninha assim de boca, porque se a gente levar numa embalagem bonita, ela vai achar que é um presente legal. Verdade. E aí quando ela ver a carne, ela pelo menos vai ver a carne bonita ali assim, ela vai falar, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso, obrigada. É, vai que ela conta também. Amigo, onde a gente vai conseguir um bife? Na bifaria? Na bifaria. Ué, isso aí. É verdade, então vamos na bifaria. Vamos lá, let's go. Vamos perguntar pra segurança onde tem uma bifaria. Oi, tudo bem, bom dia. Bom dia. Você sabe onde, sabe me falar onde fica uma bifaria? Bifaria? Você desce a escada rolante, vira a esquerda e vai embora. Por quê? Porque não existe bifaria, seu trouxa. É, galera, eu acho que tem uma bifaria só fora do shopping mesmo. Não existe bifaria. Foi meu amigo que disse bifaria, não fui eu. E eu já tive outra ideia também. Enquanto a gente compra a carne, a gente come uma carne. Porque eu estou com fome. Alguns momentos depois... Bom, rapaziada, finalizamos aqui de comer. Agora que a gente está totalmente satisfeito, eu pedi para o garçom pegar ali uma comida, né, para a gente estar levando para a potência, que vai ser o bife. Então, amiguinho, temos um problema? Qual que é o problema? Eu vou dar o presente. Mas você que deu a ideia. Eu não vou fazer nada. Nós dois que vai se ferrar. Então é o seguinte, Toy. Eu e meu amigo aqui... Você olha para a câmera quando eu apontar ela para você. Eu e meu amigo aqui, a gente vai ir lá comprar o presente da minha namorada. Sim. E você vai ficar aí esperando a carne. Por quê? Porque eu já cansei. Estou cansado. Tchau. Vamos, amigo. Tchau. Vamos, amigo. Vai mesmo. Fica aí, tá? Espera a carne aí. Aqui foi. Você não entendeu ainda? É para não pagar. Eu sou inteligente. Não, espera aí. Quem paga ele, depois eu venho. Você é muito bom. Eu sou muito bom. Amiga, agora a gente precisa comprar o presente, porque depois de dar um bico para ela... Achei. O quê? Estou olhando para ele. Ali, ó. Uma porte. Uma porte? Sim. Eu compro para mim, não compro para ela, não. Olha isso. Você acha que eu devo dar uma porte? Eu acho meio básico, né? Eu também acho. Você também é básico? Eu não gostei. Eu gostei daquela deformação ali, ó. É verdade. Daquela linha, né? É verdade. Só por isso que eu não compro. Sou muito sortudo, velho. Eu vou levar vários presentes para ela, então. Olha aqui, gente. Esses foram todos os presentes que eu comprei branco. Comprei o colar de estrela, um brinco de estrela. Comprei o E dela. Comprei aqui o Sol, a Lua e a Estrela. Uma carruagem que é do A Bela e a Fera. Ela é a Bela e a Fera. Eu acho que os dois é a Fera nesse caso. Os dois é a Fera. Eu também acho. E aqui, gente, eu comprei, ó, um balãozinho que ele é todo rosê e bonitinho. Uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui é o presente ruim, gente. Se liga nisso aqui. Olha isso, gente. O Tony está abrindo aqui, ó. Olha que delícia. Nossa. Ainda vem acompanhamento, velho. Ela vai acabar comigo. Bom, então ficou isso aqui mesmo, né? Olha, ó. Tem que vir pagar aqui, passar o cartão. Passar o cartão aqui. Eu estou com vontade de meu banheiro? Não, não, não. Pera aí, tem que passar o cartão ali. Não, não, não. Olha, olha. Bom, rapaziada. Agora que eu comprei o colar, comprei o trem ruim, ainda tem mais um negócio bom. Porque eu não vou comprar só meus joinhos. O que eu vou estar fazendo? Eu vou comprar um Jordan, né? Que eu gosto muito de tênis e tudo mais. E aí eu vou colocar os berlogos, os trem tudo dentro do Jordan. Que aí, assim, ela vai ter duas surpresas, mas várias surpresas e um monte de surpresas. Então, bora lá. Amigo, eu sei que a gente está demorando aqui no shopping. Mas é o seguinte, a gente precisa achar um tênis para ela agora. Pra que tênis? Pra usar na testa. Chegamos aqui na loja de tênis e agora eu vou dar uma olhada aqui nos tênis. Qual que você acha que eu compro? Eu gostaria desse daqui, gente. Esse daqui é um tênis branco? Só isso? Só comprou um tênis branco? O único problema é que vocês não gostam de uma banha, né? Nenhum de vocês dois. E aí vai ficar preto o tênis. Mas o que esse tênis tem a mais? Nada. Ó, tem esse negocinho aqui, tá vendo? Just Do It. O Nike. Eu nunca achei que é falso, né? Porque o Nike tá de cabeça pra baixo. O Nike tá de cabeça pra baixo? Os pênis são de baixo. O Nike tá de cabeça pra baixo? O Nike tá de cabeça pra baixo. É falso. Então, já sei. Eu vou comprar esse. É isso. Tudo ao contrário. Tudo invertido. Porque, tipo, se o povo fala que minha namorada é bonita, então como esse tênis é invertido, ela vai ficar feia. Sim. Aí ninguém vai querer ela. Exatamente. Nem eu. Prontinho, rapaziada. Acabei de chegar em casa aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o nosso presente e personalizar ele. Porque é igual eu falei. Eu comprei os burloques pra colocar no tênis. E aí a gente vai tá montando o tênis com os burloques pra ficar tudo bonitinho. Prontinho, galera. Já estou com o nosso tênis aqui. Just Do It. O tênis todo ao contrário. E aqui também estou com os burloques que a gente vai tá colocando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um nó aqui, um laço. E dentro desse laço eu vou tá colocando os burloques. Eu vou fazer aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Prontinho, gente. Dá uma olhada como que ficou o nosso tênis. Eu achei que ficou até legal pra ficar no tênis. Mas com certeza ela perderia tudo. E aí ia perder dinheiro também. Ia perder o tênis também. Mas enfim, gente. Isso daqui é só uma demonstração. Pra quando ela vê o tênis, ela vê os burloques delas favoritos. Bom, galera. A ideia que eu tive aqui foi colocar o tênis aqui na caixa de Nike mesmo. Pra, tipo assim, ela ficar com pouca expectativa e depois ela... E aqui que tá o nosso colar de estrelas e tudo mais, eu vou colocar aqui, ó. No cantinho, pra ser tipo um... No cantinho. E agora é só fechar e trollar ela primeiro. Porque a gente não vai entregar aquilo ali primeiro não, viu? A gente vai entregar a carne ali, viva, no sangue. Olha, gente. Minha namorada tá dormindo nesse exato momento, igual eu falei pra vocês. Vamos entregar o presente dela. Vamos lá, gente. Agora a gente tem que ter a ideia da carne. Será que tá aqui dentro? Bom, a ideia é que ela vai achar que é pandora. Olha, gente. O que que o Tonho aqui teve a ideia? Quer dizer, eu tive a ideia. Eu vou colocar a carne aqui dentro de uma caixinha branca, né? Pra ela, tipo assim, não desconfiar de cara, que é uma caixa de carne. Vou fechar ela tudo bonitinho aqui. E colocar ela dentro da caixa da pandora. Pra ela, tipo assim, nossa, é uma joia. Que joia pesada, porque essa carne aqui tá pesada. Então olha isso, gente. Aparentemente, quando eu der pra ela assim, toma, amor, esse negócio da pandora. Ela vai ver a caixinha branca e vai acreditar que realmente é um presente da pandora. Mas quando ela abrir, ela vai se decepcionar. Chegou o grande momento. Você fica aí. Você não veio aqui, não. Deixa eu esconder primeiro. Bom dia, amor. Bom dia. Tem um presentinho pra você. Olha a felicidade que ela viu a bordinha ali, ó. Que eu tô tentando esconder, mas não tô conseguindo. Você já viu o que que é? Tá preparada? É porque eu expliquei aqui pros seguidores. Você lembra que, tipo assim, eu fiquei três meses sem lembrar do nosso dia? Eu lembro. Você lembra que eu fiquei três meses? Ficou três meses? Um, dois, três. Tá, agora eu não esqueci, não. Não é hoje. Não, mas é amanhã, mamãe. Eu tô te adiantando, porque eu... Não, mas não é hoje, então você vai ter que ir amanhã também? Temos um problema. Tá, mamãe. Pode abrir. Mas não se emociona, tá? Não é pra chorar. É brincadeira. Não, não é. Verdade? Não é, não. Não é, juro que não. Olha lá. Pode abrir. Tá tudo bonitinho. Comprei do mais top. Do mais top. Olha, não tem nada de estrolagem. O que que tem aí? Não tem nada aqui, não. Pode abrir. Ai, meu Deus. Léo, o que que é isso? O que que foi? Nossa, eu tô ficando muito brava. Por quê? O que que é isso, Léo? Hã? Léo, o que que é isso? Abre aí, rapidinho. Abre aí. É que você gosta, né, mãe? Léo! Ai, meu Deus. O que que é isso? Você não gostou? Calma, amor. Calma, calma. Tá vendo, gente? Eu já programei tudo. Vamos pegar aqui antes que a gente é expulso. Meu Deus do céu. Toma. Toma. É mais bife. Tô brincando. Pode abrir. Deixa eu tirar isso daqui daqui, pelo amor de Deus. Abre. Pode abrir. Mãe, olha o que Léo fez. Eu juro. Olha o que Léo fez. Nossa, que susto. Isso daqui, isso daqui foi a M? Não fui eu, não. A casa tá toda limpinha. Mas eu não tô limpa. Eu retiro tudo que eu falei de você lá embaixo. Foi ideia do Robson. Pode abrir, mamãe. E... Que isso? Esse daqui... Uma bicicleta. Nossa. Lacrote, Ju. Olha isso, amor. Eu duvido você reparar o que que tem de diferente nesse tênis. Você colocou pelo... Não, é só isso. Olha o símbolo da Nike. Atrás. Ela não entendeu, gente. Por que você não tá de cabeça da barca? É porque esse tênis é exclusivo. Não gosto. Problema é seu. Bonitinho, amor. É, eu coloquei aqui a abelha-feira. Comprei aqui um balãozinho. Mas por que você colocou no cadastro do tênis? Eu também não sei. Ó, os outros burloques aqui, ó. Esse daqui é uma estrela, uma lua e um sol. Eu sou a estrela, eu sou a lua, eu sou o sol. E aqui, amor, eu comprei um E, né? Pra você ter amor próprio e tal. Aqui, porque vai saltar. Não, mas você não sabe tirar, não. Você tem mão, eu tiro e... Adigodô. Amor, você não notou que tem mais nada na caixa, não? Tá, tá esquecendo. Esqueceu de tudo, né? Deixou tudo lá. O mais principal tá lá. Não tem nada. Aquilo ali é o quê? Uma pizza? Um caminhão? Você tá sendo... Meio, eu vou jogar isso aqui na sua cabeça. Eu desvio. Ué, papel. Te deu papel, amor. Angu, ela agotou. Que eu sei que ela agotou. Eu sei que ela queria isso. E eu dei ela pra isso. Não, eu dei ela pra isso. Eu dei pra ela isso. Você agotou? Cadê a canção? Ai, não preciso manter minha mão. Eu descobri o conjuntinho que você queria. Só porque tava 50% de desculpa. E aí, amor, o que que você achou? Eu já falei que eu gostei. Ah, não, tá bom. Não, tá bom. Tá bom, já entendi. Ah, mas já entendi. Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Você esqueceu por três meses e você me deu dois presentes. Você esqueceu três. Eu sou o presente agora. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Ai, eu acertei a câmera.